Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o irmão de cachorrão do brega vem a público e expõe diversas situações sobre o cantor onde segundo o mesmo, o cachorrão deixa sua mãe passar fome e diversas outras coisas, vem entender Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, antes do meu dia de eu ir a esse conteúdo eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra todos vocês eu não tenho nada contra ninguém, eu não estou inventando nada esse vídeo está circulando nas redes sociais do irmão de cachorrão do brega onde ele acabou deixando lá nas suas redes sociais mais precisamente lá no seu Instagram, um vídeo bastante indignado com o cantor onde segundo o mesmo, essas coisas que cachorrão fala aí para o público é tudo mentira olha só gente, essas coisas estão vindo dele e não de mim e antes mesmo das pessoas ficarem com raiva de mim, me criticando aí nos comentários eu só estou aqui pra passar as informações eu não quero me dar opinião sobre esse caso eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, dar a opinião de vocês e caso o cachorrão do brega venha a público falar alguma coisa esclarecer, porque assim, toda a história tem os dois lados e antes mesmo de vocês irem lá e começar a julgar cachorrão do brega nos comentários é muito bom vocês verem a versão dele pra depois vocês tomarem algum ponto de vista em querer comentar alguma coisa enfim, eu vou mostrar aí o vídeo do irmão de cachorrão do brega pra vocês não observarem só vou ver como é o nome dele aqui pra passar a informação mais correta o nome dele é Macílio Cabral enfim, eu vou deixar o vídeo dele aí pra vocês, vejam aí pessoal, quem tá falando aqui é Macílio Cabral irmão do cachorrão do brega quer dizer, irmão até hoje daqui pra feita não é meu irmão não e mamãe cansou de lavar a roupa pagar o dinheiro da gasolina pra ele viajar pra fazer o show dele ele fazia um show numa moto velha a mulher com o teclado atrás e ele na frente pegou a polícia fez tudo no mundo judiado com ele ele era um biolo ele era meu irmão ele era o cara ele não presta pra nada só porque o dinheiro subiu ele tá com o dinheiro o dinheiro subiu na cabeça dele pessoal, eu não acredito nesse homem porque esse homem não presta pra nada ele deixa a mamãe passar fome é verdade, ele deixa a mamãe passar fome e muita fome ele tem um supermercado a mamãe compra rolar ele cortou o supermercado dela e ele hoje diz que tem carro que tem apartamento que tem moto tem tudo ele me deu uma moto tomou de volta obrigou eu pagar o menino senão ele vinha com a polícia pra me prender ele não presta nunca prestou esse é o irmão que a gente tem é eu ele é meu irmão de pai e mãe tem caliano tem calino que é irmão da gente pessoal, eu seguindo se vocês estiverem vendo esse estiverem vendo esse vídeo aí vocês vão acreditar em mim meu irmão cortou o remédio de mamãe que era 30 reais por mês remédio ultramal pra não dar mais trombose na perna dela que você sabe todo mundo mamãe é cadeirante mamãe é cadeirante ela é cadeirante e agora ele cortou o remédio dela ele todo canto ele diz que ajuda a mamãe nunca ajudou nunca ajudou nunca esse cabo foi o cabo mais ruim que existiu na face da terra se chama o cachorro vou dizer um negócio a vocês pessoal eu sou irmão dele posso dizer minha irmã também vai falar também no grupo qualquer canto nas redes sociais ele prometeu uma perna a mamãe cadê a perna que ele deu nunca deu ele nunca deu uma perna tia tia Sueli Cabral vereadora deu uma cadeira a mamãe ele ele ficou 15 dias entregado com a mamãe por conta disso junho vindo vindo você se estiver escutando esse vídeo não devalou esse homem porque esse homem não rola o que o gato enterra obrigado pois é rapaziada como vocês viram o irmão de cachorrão do brega fazendo sérias acusações essas acusações são acusações muito sérias e assim rapaziada é uma questão muito de família e por isso eu não quero dar minha opinião sobre esse caso mas é uma coisa assim que eu fico meio que eu fico tipo que até sem jeito de trazer esse vídeo aqui pra vocês né velho como vocês sabem eu sou um cara que eu sempre elogio o cachorrão do brega aqui no canal pela linda história que ele tem foi um cara que tem uma história de superação um cara que veio de baixo então assim é algo muito triste até de nós conversarmos sobre esse assunto mas enfim caso ele queira se pronunciar é só entrar em contato comigo lá no instagram que é arroba emerson isley o link está aqui na descrição e qualquer posicionamento dele eu vou fazer questão de vir aqui falar pra vocês beleza bom gente esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por vocês assistirem até aqui eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tamo junto tchau